A televisão foi eleita em 2018 como o principal meio de comunicação para ceder a informações sobre o que se passa no país e no estrangeiro por 82% da população com mais de 15 anos. A informação é avançada pelo Instituto Nacional de Estatística no âmbito da pesquisa sobre acesso à comunicação social. 87% da população com idade igual ou superior a 15 anos apontou a televisão de Cabo Verde, a TCV como o principal canal de televisão no país. Os dados do Instituto Nacional de Estatística avançam que após a televisão, as redes sociais aparecem na segunda posição com 42%, sendo o meio de comunicação de maior expressão entre os jovens 66% entre os com idade entre 15 e 24 anos. A rádio segue na terceira posição com 33%, sendo o meio de comunicação mais utilizado pelo público masculino, 41% contra 26% entre as mulheres. E um público mais adulto, 44% da população, com entre 45 e 64 anos. Os jornais online são a preferência de 11% da população, com maior expressão na população urbana, 13% contra 6% da rural. Na população masculina, 13% contra 9% entre as mulheres. E na população adulta, entre 25 e 44 anos, 17%. Os jornais impressos foram mencionados de forma espontânea por somente 1% da população inquerida. Conforme o INE, 87% da população de 15 anos ou mais apontou a televisão de Cabo Verde, TCV, como o principal canal de televisão. Os programas informativos são vistos por cerca de 72% dos telespetadores de segunda a sexta-feira e diminui a audiência para 55% nos fins de semana. No que tange às rádios, a RCV, Rádio de Cabo Verde, apresenta-se com maior notoriedade. Ou seja, 39% da população inquerida declara conhecê-la de forma espontânea. O estudo revela um baixo nível de notoriedade dos jornais impressos, realçando que mais da metade da população, 59%, não soube mencionar o nome de um único jornal impresso.